A dona da casa Chico A dona da casa Chico Se a sua casa não tem poder nem canela A dona da casa Chico A dona da casa Chico Se a sua casa não tem poder nem canela A dona da casa Chico Se a sua casa não tem poder nem canela A dona da casa Chico Se a sua casa não tem poder nem canela A dona da casa Chico Se a sua casa não tem poder nem canela A dona da casa Chico Se a sua casa não tem poder nem canela A dona da casa Chico 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 Mas ela tem, ela tem muito.